Oi Lelinha, oi pessoal, hoje vamos falar um pouco do Jeep Wrangler. É um Jeep totalmente voltado para trilha, não que você não possa usar também na cidade que é muito confortável. Temos vários clientes que compram por gosto mesmo e não necessidade do 4x4 dele. O Jeep Wrangler a gente tem que ter um carinho a mais com ele pelo seguinte, o que ele vende não aparece tanto. A gente olha para ele e vê que é um carro legal, bacana, bonito, é um carro que remete a esportividade, que remete a alegria. Só que o que ele tem de mais especial mesmo não aparece, que é o sistema de 4x4. É um automóvel que ele te leva da cidade a terrenos, a solos super complicados, tipo pedra, montanha, lama. Só que assim, para você ver realmente, entender melhor sobre o produto, venha até aqui na STK e conferir. Temos o maior gosto em atendê-los e explicar o que é realmente o 4x4 do Jeep Wrangler. Música Música Música